A calcinha A calcinha A calcinha é confortável A calcinha é confortável A jaqueta A jaqueta A jaqueta é de couro A jaqueta é de couro Boné Boné O chapéu mantém você aquecido O chapéu mantém você aquecido Botas Botas As botas são impermeáveis As botas são impermeáveis O boxeador O boxeador O boxer é confortável O boxer é confortável A mochila escolar A mochila escolar A maleta é pesada A maleta é pesada Capacete Capacete O fone de ouvido é sem fio O fone de ouvido é sem fio A cueca A cueca O deslizamento é confortável O deslizamento é confortável A colher A colher A colher se move A colher se move A colher se move O garfo O garfo O garfo pica O garfo pica O guardanapo O guardanapo A toalha seca A toalha seca A lâmpada A lâmpada A lâmpada A lâmpada A lâmpada acende A lâmpada acende O bule O bule O bule O bule é de cerâmica O bule é de cerâmica Máquina de lavar Máquina de lavar A máquina de lavar lava A máquina de lavar lava O liquidificador O liquidificador O misturador mistura O misturador mistura O oceano O oceano O oceano é vasto O oceano é vasto A árvore A árvore A árvore A árvore A árvore é majestosa A árvore é majestosa O céu O céu O céu O céu é infinito O céu é infinito A montanha A montanha A montanha É imponente A montanha É imponente O vento O vento O vento sopra suavemente O vento sopra suavemente A flor A flor A flor A flor A flor é delicada A flor é delicada A nuvem A nuvem A nuvem A nuvem flutua Ligeiramente A nuvem flutua Ligeiramente A estrela A estrela A estrela brilha Intensamente A estrela A estrela brilha Intensamente A estrela brilha A estrela brilha intensamente 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 A estrela brilha 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 Paixão A paixão queima intensamente. A paixão queima intensamente.